Olá meus amores, como vão vocês? Espero que muito bem, chegamos em 2020 para um ano fabuloso e absoluto e claro, não poderia faltar um vídeo do que vocês mais gostam, diquinhas de beleza, diquinhas faça você mesmo pois bem, as coreanas, eu tô naquela vibe delas, vocês sabem né, a Coreia é pra lá, é pra cá, eu só passo pra lá eu tô na vibe delas em muitas coisas, porque elas sabem cuidar da pele, porque o pessoal delas sabe assimilar o que elas precisam, enfim, lembram-se claro dos pets pra baixo dos olhos que elas trouxeram pra nós ocidentais, que ou tinha ouro 24 filates, ou ácido hialurônico, ou colágeno, a maioria deles ácido hialurônico e colágeno pros nossos olhos, aí eu faço um adendo, por quê? Porque aqui essa nossa parte do nosso rosto é a que envelhece mais rápido porque ela é geralmente mais ressecada, tem menos irrigação sanguínea e consequentemente ela vai ficando mais flacidinha aqui é onde aparece as primeiras linhas de expressão, claro que nós sorrimos demais também as bolsinhas que caem aqui e elas são ligadas, são antenadas, não são boas em nada, então elas usam aqueles pets eu confesso a vocês que eu já usei de várias marcas com ácido hialurônico e colágeno e ouro 24 filates também umas amarelinhas, só que eu achei, vamos lá, eu usei de dois tipos, uma era um tipo de uma gelatina que você colocava aqui, tirava do invólucro uma por uma, colocava aqui, ela arderia e tinha um X de umidade por um período pequeno, tá? A outra, a de 24 filates, uma cara de ouro meio que a gente colocava aqui ela arderia, tá? E não levava a umidade nenhuma, tanto é que quando eu usava eu passava o princípio ativo e colocava só para ela ocluir o local. Vamos lá, por que ocluir Camila? Porque tudo que nós passamos sobre a nossa pele já começa a se oxidar com o ar em que nós estamos no ambiente, o ar mesmo, realmente é o ar começa a se oxidar. Por isso que nas clínicas de manutenção de beleza, de dermatologistas, eles fazem uma oclusão como eu ensinei para vocês, da máscara. Nessas máscaras que elas usam, eu ensinei uma para vocês fazerem em casa deixo aqui para quem se interessar, que você compra no Mercado Livre, aquela de tecidinho, meio papel, sabe? Isso só tem os olhos, o nariz e a boca e você vai fazer várias. E não é para comprar uma por uma você já faz um tapelar cheio daquilo lá, deixo aqui embaixo para vocês verem. Mas por que nós deixamos o olho e cuidamos só da pele? Não, vamos fazer pets também. E como ambos que eu usei deixar a desejar pela umidade eu quis fazer o meu. Vamos lá, a nossa pele perde ácido hialurônico a cada ano, a partir dos 20, viu gente? Tem gente que fala que é dos 30, é dos 20, vai perdendo ácido hialurônico. Ácido hialurônico é aquele líquido entre as nossas células que faz toda a turgidez do nosso rosto. Ele está belo, ele está, como é que eu falo? Com saúde, com viço, com beleza, com juventude. Perdemos, vamos perdendo. E o colágeno, ele é outra estrutura, mas em se perdendo, em se perdendo, perdemos contorno também. E claro que os olhos também vão sofrer com isso. Então, diante disso, eu falei, eu vou fazer o meu pet de beleza para os meus olhos porque, vamos lá, quem está no canal já há bastante tempo sabe que eu não lavo meu rosto no box. Eu limpo meu rosto no lavatório. Limpeza quer dizer lavagem também, tá gente? Entra água micelar com óleo para tirar todo o biore, todas as situações oleosas e tantas situações oleosas e o nosso sebo, que nós excretamos também em maquiagem, que tem silicone, que tem óleos. Tiro tudo, depois vem um sabonetinho, fóreo ou qualquer outra coisa que vocês queiram e arremato com água micelar aquela cozinha. Quando eu sinto que o algodão está imaculadamente limpo, eu entro com as minhas máscaras, que tem várias aqui no canal. Quem quiser, coloque em Camila Cleo Máscara. Vai ter muitas máscaras que eu faço, tanto as caseiras quanto as compradas. Mas passei a ocluir o produto passado sobre a minha pele. Para quê? Para que não se oxide e minha pele tenha um melhor aproveitamento. Aproveitamento menos as argilas e terra de atomácia, que elas precisam sugar toda a sujeira do nosso rosto. Então, passei a fazer com os olhos. Como que faria, Camila? Eu peguei a máscara, o material, a máscara que eu comprei no Mercado Livre, que vem sem daquelas, e eu recortei. E aí eu coloquei com o quê? Ácido hialurônico. Aqui, ácido hialurônico e o colágeno líquido. Ambos da Pippin Rock. Por que você optou pela Pippin Rock? Em primeiro lugar, porque eu amo a empresa, né gente? A Pippin Rock já está desde 1971 no mercado, nos Estados Unidos. Ela é sancionada pela FDA, que é análoga à nossa Anvisa, e recebeu muitos selos de premiações no mundo todo, por ser um ótimo produto. E aí, por que é um produto com custo-benefício ótimo? Ela não é tão cara. Então, o que eu fiz? Eu verti ambos os invólucros aqui, num potinho que vocês tenham aí na casa de vocês, qualquer potinho, tá? Coloquei ambos os produtos, e aí eu fiz recortes nessa máscarazinha do Mercado Livre, para nós colocarmos assim. Eu vou contar pra vocês, que eu acho que eu faltei na aula de educação artística. O meu tá totalmente embebido nessa situação maravilhosa, ácido hialurônico e colágeno. E eu fiz diversos recortes. O primeiro recorte que ficou mais legal, acabou. Então, eu vou colocar pra vocês o segundo. Aqui, ó, peraí. Aqui. E... Deixa eu tirar. Ó, como é difícil, porque você recorta todos, todos juntos, vem com a tesoura, não é um por um. Então, eles ficam grudadinhos. Por isso que não dá pra ser um papel toalha, porque ele vai se desfazer, entendeu? E aqui. Isso daqui é puro ácido hialurônico e colágeno. Estes dois aqui, que você verte no potinho. Eles ficam extremamente úmidos. Eu nunca comprei uma coreana assim. Isso aqui vai levar o colágeno e o ácido hialurônico pra essa parte seivada pelo tempo, pelos nossos sorrisos. Bom também. Entenderam, gente? Isso daqui vai ficar aqui na sua pele 15 minutos, pra quem não tem muito tempo. Eu fico meia hora, tá? E às vezes eu tenho tanta coisa pra fazer. Por exemplo, minha funcionária, ela passa a roupa e leva, passada, tá bonito assim, né? Passada pro quarto de hóspedes. Eu é que separo pra cada closet daqui de casa. Então, é um momento que, obviamente, eu estarei com uma máscara, tanto de rosto quanto de olhos. É bom pra vocês aí que falam assim, ah, não tenho tempo. Tem. Todo mundo tem. Num serviço doméstico, numa leitura, numa pesquisa de trabalho, você tem tempo. Você tem, tá? Eu estou fazendo isso todos os dias. Então, obviamente, eu senti uma melhora fabulosa, fantástica. Agora, vocês aí, Camila, só tem um tempo duas vezes por semana. Ok, que o seja. Mas, vocês verão um pouquinho mais lento, mas verão uma diferença grande. Camila, eu só posso fazer quando eu vou a uma festa. Vai ser uma diferença grande, gente. Isso aqui é fantástico. Eu não fico mais sem isso daqui. E venho com outras receitinhas pra esse recorte aqui, que é um tecidinho misturado com papel, não sei, do Mercado Livre. Você faz o seu recorte. Espero que você tenha tido uma aula de educação artística melhor que a minha e faça melhor isso daqui. E vocês vão te convir que esse produtinho aqui, que tá cheio meu, embebido em ácido hialurônico e colágeno, ele vai pros seus lábios também, com uma lazulzão. Vocês já perceberam que elas esfoliam o lábio e colocam isso pra absorver e ficar hum, bocodona. Pois é, acontece que eu estou fazendo isso, guardando uma roupa, estudando pra entrevista ou vendo material pra vocês, eu tô no celular ou conversando com o Tomás, ou conversando com o Marcelo, ou conversando com o Gato, com a Mila. Então, eu preciso da boca ficar em permanente movimento. Mas vocês podem colocar, deitar, vocês virão a diferença que é flagrante, gente. Eu estou amando fazer isso daqui. Você não fica tão feia em casa, não fica não. Você fica até bacana, tá? Ele é sossegadinho. Ó, é que eu tô de maquiagem. Foi só pra mostrar pra vocês mesmo. Mas então é isso, é a mistura de ácido hialurônico e colágeno líquido, que eu indico da Pipi Rock, porque é excelente custo-benefício. Ah, mas Camila, se é tão barato, o pessoal é tão bom? Presta atenção, a Pipi Rock, ela não tem, de repente, aquele estigma de estar sob o jogo de uma supermarca como La Roche-Posay, Avene, Vichy, entenderam? Mas, ela é uma marca que ela nos proporciona tanto produtos fabulosos, como suplementação, sais minerais e vitaminas pra dentro do nosso organismo, como pra fora, age em sinergia. E eu amo La Roche, eu amo Vichy, amo as francesas, mas elas só cuidam de fora da nossa pele, entendeu? Então, eu tenho certeza do talante da Pipi Rock pra nos trazer produtos fantásticos, tá, gente? Então, não vai dar dó de verter ambos em um envólucro seu de creme antigo e colocar pequenos tecidinhos comprados no mercado livre pra você deixar os seus olhos mais bonitos, tá bom, meus amores? É muito complicado, não são todos que querem fazer uma blefaroclastia na parte superior da inferior, né? No caso inferior, eu senti uma melhora, gente, de coloração da pele, eu não tenho tantas olheiras, eu tenho um degrau de cansaço, tá? Eu senti uma redução significativa e enruguinhas aqui ao redor, aqui dos olhos, porque muita gente, eu não aplico mais Botox aqui, muita gente aplica aqui, mas aqui não se aplica e aqui vai enrugando e vai caindo, entendeu? Ele vai ficando cinzinha porque não tem muita circulação, porque não tem, não tem capital, entenderam, gente? Então, é essa a minha primeira dica de ano pra vocês, tá? Minha primeira dica é pra várias outras que teremos e eu deixarei o link de ambos aqui embaixo na caixa de informações, eu deixarei ambos juntos no meu carrinho já com o código de desconto, porque sim, tem o código de desconto na loja, que é ESY669. Deixarei ambos um por um pra vocês verem se querem realmente fazer esse nosso pet caseiro só com ácido hialurônico ou só com colágeno, tá bom? Eu indico ambos, o custo-benefício vocês verão que é perfeito e dá pra fazer, se você recortar direitinho e apertar aqui bastante, gente, dá pra fazer mais de cem. Se vocês comprarem essa máscara do Mercado Livre, se comprarem 50, dá pra fazer muito com a mesma máscara, só tem um recorte bacana aí que eu não tive, tá, gente? E pra boca também é excelente, se você quiser fazer um recorte pra boca também e souber ficar quietinha, coisa que eu não sei, façam, tá bom, meus amores? E outra coisa, se quiserem outras coisas do site, usem meu código de desconto, aqui já estará embutido no que eu vou contar pra vocês. Mas outras coisas que eu não falei que eu quero dicas de vocês, usem o código de desconto, tá bom? E é isso, eu cheguei toda trabalhada no azul, nos olhos turcos, nos olhos gregos, né, pra gente entrar esse ano com muita vibe bacana, muita energia positiva e eu quero que vocês falem-me sobre o que vocês querem saber nos próximos vídeos. Eu tô de férias da televisão por hora, mas quero fazer muito vídeo pra vocês, tá bom? Digam-me o que querem, já chegou um perfume, tem gente que gosta de perfume só, tem gente que gosta só de maquiagem, tem gente que gosta só de produtinho de beleza, mas eu vou fazendo pra todos os gostos, tá bom, meus amores? Chegou um perfume antigo, mas gente, esse é da época nem da minha avó, é que eu quero sentir como é que elas viviam antes. Esse que chegou eu não gostei, mas depois eu explico pra vocês, eu explicito pra vocês porque eu não gostei. Eu vou esperar chegar mais um, pelo menos, pra fazer um vídeo bacana de dois. Tá bom, meus amores? Espero muito vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica, pra porque nossos olhos, eles precisam estar radiantes, nossos olhos que passam uma energia toda especial pro mundo, tá bom? Um forte abraço, se gostaram do vídeo, dê um like pra ele, tá? Inscrevam-se no canal, fiquem ligadinhos e sigam-me no Instagram. Beijo pra vocês, meu povo!